Boa noite. A intensa chuva que caiu hoje à tarde provocou diversos pontos de alagamento na região. Nas fotos enviadas por moradores, a Avenida Presidente Wilson foi coberta pela água nos dois sentidos. Internautas também postaram fotos no site Zona Noroeste. As avenidas Nossa Senhora de Fátima e Álvaro Guimarães ficaram alagadas. Em Praia Grande, um vídeo compartilhado no site Praia Grande Mil Grau mostra a dificuldade que motoristas e pedestres enfrentaram para trafegar na Vila Sônia. A Defesa Civil de Santos registrou a queda de uma árvore no fundo da escola Irmão José Genésio, no Morro do José Menino. E segundo a meteorologia, amanhã a chuva pode continuar. Já a temperatura vai variar entre os 22 e os 27 graus. À zero hora deste domingo, começa o horário de verão. Os relógios devem ser adiantados em uma hora. O objetivo é ajudar no racionamento de energia elétrica, fazendo as pessoas aproveitarem mais a iluminação natural do sol. Logo, logo, quando essa gente toda for trabalhar ou estudar, não vai mais estar claro assim. O sol demora mais para nascer no horário de verão, medida que divide opiniões. Não tenho problema nenhum. Eu acho bom o horário. Eu tenho que mexer no relógio, eu não gosto. Não vejo nenhum problema em nada do horário, não sinto nenhuma diferença na realidade. Este endocrinologista explica que cerca de 40% da população tem problemas para se adaptar à mudança de horário. Irritabilidade, queda de rendimento durante o dia, sonolência durante o dia. Algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande para se manterem despertas durante o dia nos horários de verão. Se você é uma dessas pessoas com dificuldade para se adaptar ao novo fuso, o especialista dá algumas dicas. Ah sim, o ideal seria que dois, três dias antes, cinco dias no máximo, essa pessoa comece a dormir um pouquinho mais cedo. Tipo meia hora, quem puder dormir meia hora mais cedo, 20 minutos mais cedo, para tentar minimizar esses efeitos. É tentar se programar no dia anterior, já preparando tudo o que tem que preparar para que não perca a hora no dia seguinte. Isso é muito importante também para que a pessoa não fique correndo durante o dia. O horário de verão é determinado por lei federal. Existe desde a década de 30, foi retomado nos anos 80 e nunca mais deixou de ser implantado. O objetivo é fazer o dia durar mais, provocando assim uma redução no uso da energia elétrica no horário de pico, entre as seis da tarde e as nove da noite. A expectativa é que a economia de energia até fevereiro seja de 0,5%. Essa redução de 0,5% dá praticamente para atender um município como o Santos por sete dias. O gerente de serviços de campo da CPFL ressalta ainda que a população também pode ajudar na economia de energia. A gente tem que evitar estar utilizando demais o chuveiro no inverno, agora começando o verão, mudar a temperatura para o verão. Quando for passar roupa, acumular roupas e procurar passar em blocos um volume maior. Também evitar colocar toalha para secar atrás de geladeira, isso não é bom. Olhar a vedação da geladeira, se está fechando a porta direitinho e tudo mais. E sempre está olhando o selo de eficiência dos produtos eletrônicos. Funcionários das unidades de saúde de Guarujá estão assustados com os constantes assaltos nas proximidades das UPAs e cobram providências do poder público. Enquanto nossa equipe fazia essa reportagem, uma médica foi vítima de uma tentativa de assalto. O PAN da rodoviária é um dos locais mais preocupantes. Nas laterais da unidade ficam a Avenida Santos Dumont e a rodovia SP248, rotas de fuga para os criminosos, que de acordo com o secretário do Sindicerve, agem dentro e fora do pronto-socorro. São casos frequentes, toda semana são dois, três casos, nós já denunciamos, estamos acompanhando os servidores. Infelizmente os servidores estão trabalhando no PAN da rodoviária em pânico. O representante do sindicato reclama da falta de controle para a entrada de acompanhantes nas unidades de saúde e da falta de segurança 24 horas por dia. Pedimos a instalação de uma base de segurança, a melhoria das condições de trabalho aqui, também para os guardas municipais, os guardas municipais podem trabalhar com armas não letais e o controle interno de fluxo de pessoas tem que melhorar, inclusive com alguns procedimentos que são típicos de enfermagem. Ou seja, para acompanhar na sala do médico ou soroterapia, apenas um acompanhante, porque se tiver muita gente também aumenta a sensação de insegurança e também a falta de controle. Enquanto a nossa equipe gravava com o sindicato, uma médica que trabalha aqui na unidade chegou assustada. Ela havia acabado de sofrer uma tentativa de assalto e, sem se identificar, contou para a gente como tudo aconteceu. Eu vi uma atitude suspeita de dois motoqueiros que, em vez de seguirem reto, diminuíram a velocidade. Eu, então, já fui assaltada algumas vezes com arma na cabeça. Então, eu estou esperto nesse tipo de movimento. E acelerei o meu carro, o máximo que pude aqui por trás, passando por todas as vias preferenciais, que não era minha. Se eu paro em algum cruzamento, que não é preferencial minha, provavelmente eles iam me abordar. Na segunda-feira, o sindicato convocou uma reunião na prefeitura, que aconteceu de portas fechadas. Na saída, o secretário municipal de Defesa e Convivência Social, falou que as unidades de saúde vêm recebendo reforço na segurança nos últimos meses. A maior quantidade de rondas que nós já movimentamos, viatura no período crítico, que é a madrugada, também já colocamos uma viatura da 1h às 7h da manhã. Nesse período que antecede da 1h da manhã, viaturas da PM, da Guarda Municipal, com rondas nos locais. Sobre o controle de acompanhantes dentro das unidades de saúde, o secretário disse que haverá mudanças. Controle de acesso, a parte de iluminação, estamos trocando, poda de árvores nas imediações, tudo isso já está sendo feito. Em São Vicente, são os universitários que pedem socorro. Estudantes da Unesp não aguentam mais serem assaltados nas imediações da instituição de ensino. A Unesp em São Vicente funciona na Praça Infante Dom Henrique, no Parque Bitaru, há 15 anos. A área de cerca de 2 mil metros quadrados, ao redor da instituição, virou um verdadeiro paraíso para os bandidos. Lucas Gomes Ávila é uma espécie de recordista. Ele foi vítima de assaltantes 14 vezes. Já fui assaltado indo para a faculdade, voltando para a faculdade, saindo da minha república para comprar janta, indo para a casa de um amigo, voltando, vários períodos possíveis e situações possíveis. De manhã também? Sim, de manhã também. Os assaltos aconteceram entre 2013 e esse ano. Já me levaram um celular, dinheiro, documento, colar, três bicicletas. Por conta da onda de violência nas imediações da universidade, os próprios alunos decidiram fazer uma pesquisa sobre o número de assaltos. Estudantes e funcionários foram ouvidos. A pesquisa foi feita de 2011 a agosto desse ano. Dos 255 entrevistados nesse período, 93 foram assaltados e 68 furtados. Os itens mais levados pelos criminosos foram os celulares e dinheiro. Você vê que um terço da comunidade dali já foi assaltada. E esse é um dado que a gente espera, vendo a situação, a gente não espera que ele vá diminuir na situação atual. Então a ideia realmente foi tentar trazer esses dados para os policiais, para a sua segurança, para tentar melhorar isso. Os números foram apresentados na Associação Comercial de São Vicente ontem à noite, em uma reunião do Conselho de Segurança da cidade. A polícia militar também participou. Imediatamente já determinei ações com a presença do BAEP intensificando o policiamento em apoio ao policiamento local. E a partir do conhecimento das informações trazidas por eles, dos dados, orientá-los e ao mesmo tempo também direcionar ações de policiamento. Falta iniciativa do poder público. A Unesp está situada de frente a uma praça, essa praça é mal iluminada. Então tudo isso ocorre e facilita o crime, né? Nenhum assalto é igual ao outro e é muito perturbador isso. Quase todas as vezes que eu fui assaltado foram com armas de fogo e com uma abordagem muito agressiva. Já teve vezes de eu simplesmente sair correndo com medo de levarem meu computador com os meus trabalhos, meu TCC. A partir do momento da nossa primeira reunião com o Consegue, a gente já começou a ver o maior número de patrulhamento ao redor da universidade. Aí essa reunião agora, que a gente vai mostrar todos os dados, a gente espera que tenha um número de policiamento muito maior na universidade para transmitir segurança para os universitários. Em Praia Grande, o atendimento no Hospital Irmã Dulce foi suspenso hoje pela manhã após um paciente quebrar parte da tubulação e alagar todas as alas da unidade. Segundo a assessoria do hospital, Evaldo dos Santos, de 43 anos, chegou à unidade por volta das seis horas com dores estomacais. Ele teria ficado impaciente durante a espera e discutiu com um acompanhante de uma gestante que também aguardava a consulta. Após a confusão, Evaldo dos Santos invadiu o banheiro dentro de um quarto onde estava a ultrapaciente, quebrou a janela e teve acesso à caixa d'água do hospital. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar tentaram fazer com que o paciente descesse do local, onde permaneceu por quatro horas. Após negociação com o psicólogo da unidade, Evaldo foi encaminhado à ala psiquiátrica. Cerca de 15 salas entre consultórios médicos, odontológicos e o próprio pronto-socorro foram prejudicados por causa da inundação, mas nenhum atendimento foi interrompido. Sensibilizada com a precária situação de crianças em Moçambique, na África, uma pedagoga santista formou uma corrente do bem. Reuniu voluntários e doações para comprar cadernos. Cada menino ou menina recebe o material com uma capa personalizada. No ano passado, a pedagoga Ana Lúcia foi para a Goiânia participar de um congresso de saúde e espiritualidade. Conheceu a ONG Fraternidade Sem Fronteiras, que realiza trabalhos com as crianças nas aldeias de Moçambique, na África. Ela decidiu ajudar e descobriu que as crianças não tinham cadernos. As crianças escrevem na terra batida, com gravetos, e quando eles têm já uma coordenação melhor, aí eles ganham um bloco do governo por ano. Então, aí as crianças, terminando aquele bloco, eles não têm como exercitar, escrever, desenhar. Então, nós chegamos à conclusão que, para iniciar essa parceria, nós poderíamos mandar cadernos e lápis. Ana Lúcia criou um grupo em uma rede social para divulgar o trabalho e reunir voluntários. Cada um doa R$ 50,00, que é encaminhado para a ONG comprar os cadernos em Moçambique. Os voluntários recebem uma lista com os nomes de 10 crianças e confeccionam as capinhas. A ONG nos orientou que o peso do caderno sairia muito caro o transporte. E se nós não poderíamos fazer a capa do caderno, enviar o dinheiro do caderno para eles, eles compram lá o caderno e colocam nas capinhas. E aí nasceu a ideia das capinhas. Nós, então, reunimos um grupo. Esse grupo tem a liberdade de criar as capinhas ou de papel ou de tecido. E quando chega em Moçambique, a ONG compra os cadernos e coloca nas capinhas. E eles mandam as fotografias das crianças recebendo os cadernos. É muito emocionante. Inês é amiga de Ana e, quando soube do projeto, também quis ajudar. No ano passado, foi madrinha de cinco crianças. Este ano, conseguiu ajudar o dobro. Para confeccionar as capas dos cadernos, conta com algumas sugestões do filho. Na lista sempre tem meninos e meninas, né? Então, assim, eu acabo tendo mais facilidade de pensar no que a menina gosta. E aí eu peço uma ajudinha para ele. Quando é um menino que tem idade próxima, principalmente, eu falo o que você acha que vai agradar. Porque a gente pensa em menino, pensa em bola, né? E, às vezes, só a bola. Então, o que a gente pode fazer para chamar a atenção do menino? Então, ele me dá umas dicas também. A iniciativa vai beneficiar mil crianças das aldeias Mahatlani e Nelson Mandela. Os cadernos para os pequenos já estão prontos. Mas, quem quiser ajudar no trabalho do grupo, ainda pode. No dia 2 de novembro, será realizado um show beneficente no Teatro Coliseu. Nós temos o Plínio de Oliveira, que ele é um músico que a gente chama o Músico da Paz. Ele vem de Curitiba e ele vai trazer um show maravilhoso no dia 2 de novembro. Ele vai cantar e contar a história do Chico Xavier. Então, assim, é uma história para todos nós. E é tão emocionante que nós juntamos, então, a entrega dos cadernos com o show do Plínio Oliveira. Os convites nós estamos... já está à venda. Quem quiser entrar em contato pelo telefone 32314141. Nós estamos vendendo em alguns postos também de divulgação. O show é às sete da noite. Repetindo o telefone, é o 32314141. 32314141. Amanhã, 15 de outubro, é dia dos professores. O Complexo Educacional Santa Cecília reúne profissionais dedicados à arte de educar desde o ensino fundamental até a pós-graduação. Vamos conhecer a história de três famílias que ensinaram aos filhos, dentro de casa, como é ser professor. As famílias Monteiro, Morila e Souza fazem parte do Corpo Docente da Unisanta, uma família formada por muitas. Ana Fátima e o Caçula, Lucas Monteiro, José Morila e o filho Rodrigo, Aldo Rodrigues Souza e o filho Luciano Rodrigues Souza. Todos com a mesma escolha, uma influência natural. Quando eu comecei a ter química no colégio, eu comecei a conhecer esse lado, comecei a conhecer esse mundo, então me fascinei por esse lado da química, do como surgem as coisas, como as coisas se formam, do que são compostas, o que é tudo isso. E daí vendo o meu pai também, às vezes ouvindo ele falar das coisas do trabalho dele, às vezes ouvindo uma coisa ou outra da minha mãe em casa, aí foi só instigando, instigando, instigando mais. Era uma carreira que eu pretendia levar também, porque eu via a carreira dele, eu achava muito legal, eu lembro de algumas vezes que ele me ajudou em casa, para estudar e tal, eu achava legal e acabei também entrando para essa área. Meu pai, ele é professor universitário há 40 anos, então ele me trouxe para a sala de aula. No começo, eu dava alguns tópicos da matéria, então ele me trazia com autorização da direção do curso e eu dava um item da matéria, então você vai dar a legítima defesa, você vai dar esse item. Eu me preparava e dava o item, daquele item da matéria. E depois, com o tempo, eu fui assumindo uma turma e agora eu tenho as minhas turmas com as quais eu trabalho já. E como os pais se sentem com isso? Fiquei super orgulhosa, eu fiquei super feliz, super contente, né? É gratificante você saber que o seu filho seguiu a sua carreira, porque viu como você agiu e procurou agir da mesma forma. Sabe o que é só da preservação da espécie? Então, você vê uma continuidade naquilo que você fez, ou seja, eu me sinto um bom exemplo. José Carlos Murila é mestre em engenharia de produção e há 40 anos iniciou a carreira acadêmica por acaso. Eu era monitor, né? E o professor que era o professor da disciplina, ele tinha problemas de saúde e isso fez com que eu substituísse ele muitas vezes na sala de aula. E aí, acho que naturalmente, quando eu me formei, o pessoal me convidou para começar a dar aula e estou nisso até hoje. Também por acaso, a história se repetiu dentro do mesmo lar. Eu fui monitor também e depois, quando eu me formei, um ano após a minha graduação, o professor que era meu chefe, quando eu era monitor, me convidou para ser professor também. E ele também me convidou para dar aula em uma outra instituição. Então, foi meio que simultâneo. Era uma carreira que eu pretendia levar também, porque eu via a carreira dele, achava muito legal. Lembro de algumas vezes que ele me ajudou em casa, para estudar e tal, e achava legal. E acabei também entrando para essa área. Lucas também aprendeu a ser professor dentro de casa. A mãe dá aulas no curso de Engenharia Química há 29 anos. Eu chegava neles e falava, não estou entendendo isso daqui. Aí pegava, sentava comigo, via, começava a entender, se não lembrava, pegava o livro junto comigo, começava a ver. Aí tentava sempre me ajudar, sempre que possível ali. Você formar pessoas, você formar caráter, você formar cidadão. Eu, inclusive, além de dar aula na Engenharia, eu também dou aula na Pedagogia. Eu dou aula porque, além de ser engenheiro, eu também sou pedagoga. Então, nessa parte de Exatas, assim, eu dou aula de Matemática, de Estatística, na Pedagogia. Então, eu trabalho muito com aquelas meninas que é ensinando-as a serem professoras. Nas aulas de Direito Penal, é Luciano quem dita as regras. Em Legislação Penal, o pai, Aldo Rodrigues de Souza. Os dois, além de escolherem lecionar, também optaram pelas leis. Sou advogado há 54 anos, professor há 40 anos. Então, eu tenho pessoa que facilita, mas também dificulta, porque há sempre uma comparação, o filho do professor. Então, tem também as facilidades, mas uma cobrança maior. Tem uma escola que a gente aprendiza a vida inteira, que é a Escola da Vida. E meu pai é um dos grandes mestres, é um dos grandes guias que eu tenho na minha vida. Então, assim, eu tenho, me sinto uma pessoa privilegiada, né, de poder conviver com meu pai, numa dimensão profissional e de aprimoramento humano. Então, é o meu professorzão, meu paizão, é o meu professor, e eu espero que eu possa estar com ele por muitos e muitos anos. Ouvindo essas histórias, percebemos que não faltou amor pela profissão, e a certeza de que ser professor é mesmo uma vocação. O tempo passou, e atualmente não é raro ver pais e filhos compartilhando conhecimento. A gente não quer que, como pai, nunca quer que o seu filho passe os mesmos problemas que você passou. E toda experiência que você tem, você transmite. Às vezes algum exercício, algum detalhezinho, às vezes ela está explicando alguma coisa, às vezes eu ouvi algum exercício e falo assim, se você mostrar assim, será que não fica mais fácil? Só nesses detalhes, assim, mais assim, quando eu bato o olho em alguma coisa. O que está num jantar, sair para comer, alguma coisa, e aí ele lembra de alguma coisa, ah, precisa fazer aquilo, precisa fazer não sei o que lá, ou eu lembro, por exemplo, ah, você pegou minhas provas, pegou isso, pegou isso, pegou isso. Então tem esse lado em casa também. Ele me estimula a estudar, porque você com a idade, a tendência é você se acomodar. E dizem que você consegue sobreviver melhor se você não se acomodar. Então, para não me acomodar, eu sou instado, sou instigado pelo Luciano a continuar estudando. Então, se fisicamente você já não tem o mesmo vigor, intelectualmente você acaba tendo mais vigor, porque você vê as novas descobertas da ciência, da ciência do direito, vê novas posições dos tribunais, e você não fica estático, não fica parado, não fica enfermo, mentalmente enfermo. Eu acho que essa é a grande colaboração do meu filho Luciano para mim. Futebol. Santos vence São Paulo no Pacaembu e segue firme na briga pelo G3 do Brasileirão. O único gol da partida saiu logo no primeiro minuto do segundo tempo. Copete recebe o passe de Lucas Lima e marca. Final no Pacaembu, Santos 1, São Paulo 0. Mesmo com a vitória, o Peixe permanece na quarta posição. Agora com 54 pontos. Domingo, o alvinegro praiano volta a campo contra o Grêmio, às 7h30 da noite, na Vila Belmiro. E uma última informação. Poliana Okimoto e Ana Marcela Cunha lutam daqui a pouco pelo título mundial de maratona aquática. A prova acontece às 10h da noite, horário de Brasília. A edição de hoje termina aqui. Você continua bem informado, acessando o Santa Portal. Um bom final de semana. Eu volto na segunda. Tchau. 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 Tchau.